Oi meus amores, mais uma aulinha pra vocês e hoje nós vamos fazer uma coisa que tá super na moda. Vou começar a pegar minha massa branca, vou dar uma trabalhadinha nela primeiro. Meus amores, o que que é? O que que tá super na moda? O que que todo mundo tá falando? Hã? Hã? Será que alguém vai adivinhar? Hã? Sim, é os pokémons que voltou com tudo. Então, vamos fazer a pokebola pra capturar eles, né? Vamos junto comigo. Ó, eu peguei um pedaço de massa branca. Aqui eu tenho uma bolinha de isopor número 70, tá? Nós vamos cobrir metade dessa bolinha com a massa branca e metade com a massa vermelha. Então, meus amores, ó, eu passei cola já antes pra ficar mais fácil de aderir, tá? Nós vamos abrir a massa branca. Não pode ser muito grossa, tá, pessoal? Gente, desculpa. Ó, eu vou abrindo. Bonitinho. E pra mim saber aonde vai ser o meio, eu vou utilizar essa linha que vem na bola. Tô vendo? Vem uma linha no meio da bola, que é onde é feita a emenda dela. Então, ó, eu vou colocar a minha massa sobre a bola. E vou acomodando. Tá? Cuidado, viu, pessoal? Pra não deixar a ruga. Porque senão fica super feio. Vai acomodando devagarzinho, sem pressa. Até chegar um pouquinho, mais ou menos, na metade. Que ela fique certinha. Tá? E daí, com uma esteca de faquinha... Deixa eu pegar aqui, que eu esqueci. Só um minutinho. Pode ser essa daqui ou pode ser qualquer outra. Eu vou fazer o corte aqui, ó, de fora a fora. Tá bom? E vou tirar o excesso. Tá bom? E vou tirar o excesso. Tá vendo como facilita, ó? Porque a massinha gruda. Quando tá com cola. É mais fácil. Depois você vem aqui e ajeita. Tá? Eu vou dar uma pressionada aonde ficou a rebarba. Pra ela abaixar um pouco. Pra eu conseguir fazer a emenda das cores. Não ficar muito alto na parte da emenda. E já vou alisando, tá, pessoal? Pra ficar um trabalho bem acabadinho. Certo? Vou espetar minha bola de novo. No isopor. E vou abrir a massinha vermelha. Ó, tem um pedacinho aqui. Eu vou ter que abrir mais um. Meus amores. Enquanto eu vou solvando ela. Ó, placa, rolo, cortador. Ferramentas. Tudo da Blu Star. Tá? E tem a venda lá na lojinha da Bia. Eu vou deixar o link da Bia passando aqui embaixo pra vocês. Aí vocês entrem lá. Tá, pessoal? Entrem, pessoal, com o meu cupom de desconto. Tá bom? Acima de 50 reais. Vocês... Vai aparecer um cupom de desconto. Vocês coloquem meu nome. Eu vou deixar aqui embaixo como é pra escrever. Tá no cupom. Diego, tudo minúsculo. E, além desse desconto, se você fizer a compra acima de 100 reais. Pessoal, esse valor da compra é da compra. Sem o frete, certo? Tanto pro desconto, quanto pra promoção agora que eu vou falar. Se você fizer a compra acima de 100 reais, além de você ganhar o desconto com o meu nome, você ainda ganha de presente um molde de silicone. Mas essa promoção do molde é enquanto durarem os estoques, tá? Então, não perca tempo. Corre lá na lojinha da Bia e garanta o seu. Referente aos moldes, é conforme a comprovação do pagamento. Comprovou o pagamento. Se ainda tiver molde, você ganha de presente e vem junto com a sua compra. Certo? Ó, meus amores. Abri a massinha vermelha e vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui a bolinha e vou encapar do mesmo jeito que eu fiz a primeira vez. É super simples. É bom, pessoal, porque dá pra fazer com o centro de mesa se você fizer um pouquinho maior. Ó, aí agora eu vou cortar com a tesoura, tá? Dá pra fazer como lembrancinha. Dá pra fazer menorzinha e colocar em cima de caixinhas, né, pra dar de presente. A criançada vai adorar. Fazer menorzinha, dá pra fazer chaveirinho também. Aí vai dar imaginação de cada um. Aqui é só uma opção, tá? de como fazer. Meus amores, ó, não tem problema que ficou irregular, tá? Porque agora a gente vai fazer o arremate dela. Ó, eu venho e agora eu vou alisar ela completa. Bem alisada. Deixar ela bem lisinha, vai acariciando ela com a palma da mão, ó. Tá? Eu vou espetar agora no centro, na parte branca, porque é a parte que vai ficar embaixo da bola. Certo? Certo? Bom, agora eu vou pegar a massa preta. Meus amores, se vocês ouvirem o barulho aí, desconsiderem, porque eu estou gravando. É uma gravação caseira, tá bom? Ó, se sujou um pouquinho a placa, dá uma borrifadinha do olhinho que vem de lá na Bia, ó. Passa, ele limpa tudinho, tá bom? Além de lubrificar a placa. Ó, eu vou pegar a massa preta, vou fazer uma bolinha e um rolinho. Diego, dá pra fazer na extrusora? Não, a extrusora não tem um bico tão largo quanto o que eu preciso. Tá? Ó, eu vou abrir. e vou abrir. Também não pode ser muito grosso, tá, pessoal? De um a dois milímetros, mais ou menos. Abrir. Agora, eu vou pegar o cortador de tiras, vamos estar... Ó, o de dois centímetros, e meio. É dois e meio? Deixa eu confirmar aqui. De dois centímetros, tá? E vou cortar uma tira, ó. Tá. De fora a fora. O rolinho também tem lá na Bia, tá, pessoal? Pra vender. Cortei. Cortei. Eu vou cortar a ponta, tá? Pra ficar retinha. E aonde eu vou fazer o centro, eu vou deixar a emenda. Tá bom? E vou passar na volta toda. Tampando toda a emenda que eu fiz em azul, em azul. Gente, onde tem azul aqui, gente? Pessoa muito atrapalhada. A emenda do branco e do vermelho. Ó. Aqui na emendinha, eu passo o rolinho. E aí, agora, eu vou acomodar essa massa. Tá? Com a mão mesmo. Certo? Pra fazer a frente, eu vou abrir a massa preta primeiro. Porque tem a massinha preta. Certo? Vou pegar o cortador de círculos da Bluestar. Aí, eu vou medir aqui, ó. Primeiro. Eu vou usar o número 4. Tá? Cortador. Tira a rebarbinha. Vem aqui na bolinha, ó. E cola no centro. Certo? Aí, agora, eu vou vir com a massa branca. Vou fazer a mesma coisa, só que eu vou cortar com dois menores. Eu cortei com o 4. Agora, eu vou cortar com o número 3. Tira a rebarbinha. E vou cortar um pouquinho mais grosso com o outro tamanho. Menor que isso. Aí, eu corto com o 3. Não, 3 não, o 2. Ó, esse eu cortei bem grossinho, tá vendo? E esse daqui mais fininho, ó. Mesma coisa. Eu vou sobrepor aqui, ó, no centro, tá, pessoal? Acomodo com a mão e venho aqui e coloco o outro também. E acomodo com a mão. Ó. Certo? Agora, eu vou pegar uma base. Vou tirar aqui. Então, pessoal, relembrando, ó, eu tô utilizando o 4 pro preto, o 3 pro branco e o 2 pro branco. Certo? Do joguinho. Aí, meus amores, eu vou pegar a plaquinha. É. W-star. Tá? Eu posso deixá-la transparente. Essa daqui é oval. Essa daqui é de 7 centímetros, tá? Ó. W-star é bom porque tem essa parte que é... Ela é fosca. Ela é toda... Ah, ela não é... Ela não é lisa. Não lembro a palavra agora. E ela gruda mais fácil. Ela não vai soltar o biscuit. Tá bom? Então, eu vou colar a nossa bola. A nossa pokebola. Né? Com cola instantânea. Ou também pode ser cola de lantejoula. A cola instantânea não pode colocar muito, tá, pessoal? Porque senão ela fica tudo esbranquiçada. Coloca. Então, apertadinho. Só pra ela posicionar certinho e ficar retinho. Olha, meus amores, que coisa mais fofa pra decorar a festa lá de lembrancinha. Meus amores, gostou do vídeo? Dá um joinha pra mim. Curte, compartilha, comenta, divulga bastante. E assim o nosso canal só vai crescer. E a nossa família cresce cada vez mais. Certinho? Meus amores, espero que vocês estejam gostando do VEDA. Vem bastante novidades por aí nessa próxima semana. Tanto com a Bia, com a Moni Cartes. E no decorrer da semana a gente vai se falando e mostrando as novidades. Vou deixar vocês curiosos. Tá bom? Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro, meus amores. Tchau. Tchau.